Aqui contando a história de vida do meu parceiro Cristiano Araújo Que a partir desse terceiro DVD que está chegando aí É uma outra história, uma outra caminhada E uma carreira que segue, graças a Deus, com muita unção do Espírito Santo E muita proteção e muito sucesso, né Cristiano? Graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante Mais uma vez estamos passando de marcha, né? Eu fico brincando com os meninos, ó, hoje é outra fase, vamos passar de marcha Esse DVD grandioso, esse DVD que com certeza vai ser mais um divisor de águas da minha carreira E dessa empreitada nossa aí, durante esses anos aí A gente vai continuar ainda essa entrevista com o Cristiano Mostra o Rafael Banucci aqui, mostra ele, né? É ele que fica, corta, 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 corta Mas Cristiano... O mais de lado do planeta Cristiano, é gente boa, é assim, é de lado Eu sou fã da mãe dele, hein? Eu também A partir desse momento aqui, com essa galera que tem aqui em Cuiabá Qual que é a sua expectativa com relação às pessoas que te conheceram? Ainda quando você ficava aqui, andando aqui com a galera aqui É uma coisa que sempre te deu esse prazer? Eu vejo essas pessoas, eu vejo você, eu vejo essas pessoas que me viram naquela época ali da Brux De Cuiabá A Brux, Lótus Jerônimo Eu me sinto muito feliz porque a gente começa a fazer sucesso Começa a rodar o Brasil inteiro aí, até fora E existe um risco muito grande de se esquecer quem você é Então quando você vê pessoas que te conheceram quando você não era nada E que te apoiaram assim... Eu fiquei com medo de você não me reconhecer, falei, será? Eu me sinto muito feliz cada vez que eu vejo cada uma pessoa dessas Me sinto mesmo cristiano de sempre Sei que tudo tem acontecido na minha vida Graças a toda a energia positiva que toda essa galera me passou Toda essa galera me apoiou Então eu fico muito feliz cada vez que eu vejo Me dá vontade de comemorar com essas pessoas Em novembro o DVD vai estar aí nas lojas já, vai fazer uma gravação em Cuiabá Cristiano, só para a gente fechar, é difícil segurar a onda do sucesso? Porque fazer sucesso é difícil Manter é mais difícil ainda Agora você está no auge do sucesso Está difícil manter isso aí Como é que faz para manter? Hoje tem uma equipe aí de o quê? Umas 300 pessoas que trabalham com vocês direta e indiretamente É difícil esse momento? É difícil por causa da responsabilidade que você chama para você mesmo Você chama a atenção de todo mundo Então as pessoas exigem muito de você Mas tudo que você faz com muito amor, prazer, carinho Sempre com os pés no chão Sempre não deixando as suas primeiras bases que você aprendeu no comecinho Acho que tudo dá certo Tudo tem dado certo na minha carreira E espero que continue assim sempre Sempre a gente conquistando as coisas Mas também conquistando a paz interior Conquistando a felicidade Independentemente do sucesso que a gente esteja fazendo Isso aí A gente continua essa história do Cristiano Amanhã na gravação do DVD Vamos com ele pra casa Não vamos descuidar dele Não vamos descolar do Cristiano Sempre colado Viu, Rafael? Até segunda-feira Eu continuo aqui Contando a história de vida do meu parceiro Cristiano Araújo Sucesso na sua gravação do DVD em Cuiabá Quero te agradecer, hein? Obrigado a você, rapaz Obrigado por você gravar esse DVD em Cuiabá Mostrou o amor mesmo que você teve na cidade O João, desde quando a gente não tinha nem nada gravado Nem um CDzinho, nada Ele já me dava a oportunidade da televisão Já de mostrar Tô colocando o programa amanhã Você vai assistir Mostrar meu show Então você é um cara dessas pessoas que eu vejo aí Que eu relembro antes do sucesso Você é um dos caras que eu tenho muito carinho Por tudo que você fez por lá E eu também muito carinho por você Pela nossa amizade Pela sua sinceridade E principalmente por você continuar com o pé no chão E humilde como sempre Cristiano Araújo História de vida dele A gente continua contando Pra você Nothing more for you A gente continua Obrigado.